Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Já foi transferido para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174, acusado de matar o soldado da PM, Paulo Portilho, e o cantor da banda, Júnior e Banda, em 2017. Fábio Barbosa de Souza estava foragido há sete meses, mas foi preso semana passada, quando se preparava para roubar uma casa na área do Cidade de Deus, zona norte da capital. Ele é considerado perigoso. Índio, como é conhecido, é apontado pela polícia como pistoleiro e um dos envolvidos na morte do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho, encontrado enterrado no fim de maio do ano passado na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade. Ele afirma que recebeu ordem de filé para que abordasse uma pessoa que tinha chegado de moto até a invasão Buritizal. O filé fala, ó, esse cara é suspeito aí, vamos chegar junto. E aí ele chega por trás do soldado, do soldado Portilho, e o rende e retira a arma de sua cintura. O soldado Portilho foi agredido e morto a facadas por um grupo de 15 pessoas, depois de ter ido até a invasão. Quatro dias depois do desaparecimento, o corpo dele foi encontrado enterrado. Horas depois, um incêndio criminoso destruiu mais de 30 barracos na invasão Buritizal Verde. Até hoje, a polícia não esclareceu ao certo quem teria destruído os barracos. Relatos das pessoas que foram presas também, que teria vindo essa ordem do gigante logo no dia seguinte, que se houvesse alguma coisa que era para ir com armas nas casas, ameaçar as pessoas, inclusive que iriam incendiar algumas residências. Das 15 pessoas apontadas pela polícia como envolvidas na morte do PM, 13 já haviam sido presas. Entre elas, Rodolfo Barroso Martins, o gigante, suspeito de ter batido o martelo para a morte do soldado Portilho. Outro suspeito, Isaac Santos da Silva, conhecido como Trembala, foi encontrado decapitado na AM-010. Com a prisão de índio, a polícia disse que a morte do soldado Portilho já está elucidada, mas o suspeito também estava comandado de prisão, apontado como um dos pistoleiros que matou o cantor Melvino de Jesus Júnior, da Júnior Ibanda, no município de Codajás, interior do Amazonas. O crime foi em abril do ano passado. Júnior foi assassinado minutos depois de sair de um show na festa do açaí. A polícia disse que o artista foi confundido com o traficante de Coari. Ele foi juntamente com o Henrique até Codajás, que teria notícia que o traficante estaria lá. E ele vai dando apoio, conforme as filmagens que nós temos, ele vai bem ao lado do Henrique para dar apoio, para garantir a execução. A polícia ainda procura Josiel Oliveira Lavareda, o dentinho. Índio foi indiciado por homicídio e seguiu para um presídio na BR-174. Os casos de leptospirose fecharam o ano com aumento de 33%. E a preocupação é grande, porque é no período chuvoso que a doença é mais frequente. A Fundação de Vigilância em Saúde registrou 185 casos de leptospirose em 2017. Em 2016, foram quase 140 casos. O aumento foi de 33%, a maioria dos casos em Manaus. A transmissão da doença acontece quando a pessoa tem contato com a água contaminada. Geralmente em áreas que costumam alagar no período de chuvas. E perto de garapés, como essa aqui, onde o saneamento básico é precário e tem acúmulo de lixo. Aqui em Manaus nós temos alguns espaços da cidade que são espaços de maior risco, seja micro ou seja macro, espaços, você tem a possibilidade de ocorrência maior dessa doença. No Nova Conquista, o lixo está na porta de casa. Um perigo para quem mora ou passa pela rua. Está dando rato, está acumulando rato, está indo para as casas, né? Porque eu suponho que seja desse lixo, porque antes não dava e agora a gente já fica meio que complicado para a gente, né? A recomendação, caso alguns sintomas apareçam, é procurar uma unidade de saúde. Nós temos um hospital de referência que é a Fundação de Medicina Tropical. Vale lembrar que o quadro clínico dessa doença, ela é caracterizada principalmente por um quadro febril agudo, né? Geralmente febre alta, dor muscular intensa, que às vezes impede até o paciente de caminhar. Para não ser contaminado, é importante evitar áreas com muito lixo e alagadas. Além disso, desinfetar com água sanitária os ambientes que ficaram inundados. E para isso é preciso usar luvas e botas. É importante também descartar alimentos expostos à lama. Seu Aldemir, que mora na colina do Aleixo, dobra os cuidados nessa época. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, porque senão... né? Começou a corrida pelo material escolar nas livrarias e papelarias. As mochilas são os itens mais caros depois dos livros. Ainda assim, dá para economizar. Comecinho de janeiro e a nova jornada dos pais é correr atrás do material escolar. Patrícia já começou a comprar. Antecipar as compras, né? Porque não vai deixar sempre para cima da hora, né? Então a gente procura sempre antecipar para não ficar na correria. Nesta livraria no centro da capital, os funcionários ainda colocavam os produtos nas prateleiras. Mas mesmo assim, a loja já estava movimentada. Por aqui, os preços são variados. Os clientes encontram lápis de R$ 0,50 até R$ 1,70. Apontador de R$ 1 a R$ 6. Caneta de R$ 0,50 até R$ 9. Os valores dos cadernos também mudam. O mais simples custa R$ 11. Agora com desenhos, o valor aumenta e chega a R$ 43. Alguns produtos até continuam com os mesmos preços do ano passado. E se a parte de papelaria, de lápis, desses produtos que tem na lista de uso pessoal também, a variação de preço dele não é grande. Porque você vê muita coisa que mantém. Alguns até, por incrível que pareça, até diminui o valor em relação ao ano passado. Walter foi com toda a família fazer as compras. Encontrou uma mochila de R$ 50 e outra de R$ 70. Mas antes, ele deu uma boa pesquisada. No momento que nós estamos passando, a gente precisa pesquisar sempre antes de comprar, né? Pois é, é preciso pesquisar. Até porque a mochila é um dos itens mais caros. O pequeno Eduardo foi com a mãe comprar a bolsa. E ele já sabe de qual personagem vai querer. Não bate, mãe. A mochila custa R$ 170. A mãe ainda vai pensar se leva ou não. Ah, e aí, né? Tem que... Não sei o que a gente vai fazer. O pai tá ali, né? A mochila é um dos principais itens do material escolar. E a variação de preços também é grande. Mas o que faz ter essa mudança nos valores são os personagens. Nesta livraria no centro da capital, o produto que mais tem saído e é lançamento 2018 é esta mochila. Por isso, por ser o item mais procurado, ela custa quase R$ 250. Se você for querer alguma novidade da linha já de 2018, é claro que você vai pagar um pouco mais. Mas se você, por exemplo, quer uma linha mais antiga e lembra de ter visto na livraria do ano passado, ela vai permanecer no mesmo preço. Porque não houve mudança, ela continua aqui. Então, qual é a ideia? De como, falando como livraria com papelaria, exatamente atender todos os públicos. Você tem tanto para um modelo mais barato quanto para um modelo mais caro. Aqui as mochilas custam de R$ 100 a R$ 300. Mas os pais também têm outras opções para comprar o produto. Nos camelôs, as vendas já começaram também. E eles estão esperançosos este ano. Estamos bem esperançosos das pessoas virem comprar material escolar, que tem bastante agora. Tem muita variedade. Tem muita variedade. Tem as mochilinhas sem ser de carrinho, também baratas, de R$ 40, maiorzinha de R$ 50. Nesta outra loja, eles vendem kits com mochilas e lancheiras. E a expectativa é de que as vendas aumentem em até 15%. Dessa variação, as mais caras são geralmente as que são de personagens. A movimentação pela procura dos materiais escolares deve ser maior a partir da segunda quinzena de janeiro. E falando em economizar, tem uma ferramenta de fácil acesso na internet. É o aplicativo Busca Preço da Secretaria Estadual da Fazenda. Ele filtra os locais com os produtos mais baratos aqui na capital. Calcular as compras virou rotina para a dona Silene. E para ficar melhor ainda para o bolso, ela revela o segredo que não está na continha do celular. Lá perto da minha casa tem um mercadinho que eu vou lá, pesquiso os preços, estava mais caro. Aí eu corri para outro, estava mais caro. Aí eu vim para esse, está mais em conta, né? E essa busca pelo preço justo faz a dona Silene economizar R$ 100 todo mês. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Realmente eu acompanho pela TV, né? As promoções e vou em busca daquele lugar que está mais barato, né? E já sei de casa assim com a lista feita, né? Chegar aqui vai direto já. Olhando o preço, o que é mais barato. O que é mais barato aí, vai pegando o que é mais barato. E olha, essa maratona pela economia deve ficar mais fácil. Basta um acesso pela internet. É só digitar o Busca Preço. Uma ferramenta disponível no site da Cefaz e começar a pesquisa. De acordo com a palavra, as informações aparecem detalhadas. Desde os preços mais recentes, como os mais baratos, até os mais caros. Além de identificar o estabelecimento e a localização. Só aparecem na lista aqueles que emitem cupom fiscal. Para se ter uma ideia, na busca por medicamentos. O mesmo foi encontrado por vários preços. Desde R$ 5 a R$ 29. Ela possibilita que o cidadão amazonense faça uma busca em cima de uma base de informações que contém aproximadamente 5 milhões de notas fiscais de consumidor eletrônicas e aproximadamente também 20 milhões de itens de produto. A ferramenta está disponível desde setembro e já tem mais de 800 mil acessos. Os itens mais procurados são gasolina, arroz, sabonete e cerveja. O serviço também é disponível para o interior do estado. Ele foi possibilitado pela sessão da base de georreferenciamento da Prefeitura de Manaus para a Secretaria de Fazenda. Então, por esse motivo, nós só temos como mostrar no mapa as lojas do município de Manaus. Muita gente não sabe da novidade. Prova disso foi a dona Kelly que encontramos no supermercado. A gente tem que fazer uma pesquisa porque existe muita diferença de um supermercado para outro. Então, a gente vem antes, pesquisa para ver, para ter um gasto a menos, né? E agora em janeiro, crianças a partir de 7 anos e adolescentes da capital vão ter uma opção de diversão. É a colônia de férias da Vila Olímpica. A colônia de férias ainda nem começou, mas as crianças que vieram se inscrever já aproveitaram para conhecer o espaço. E é lógico, brincar. As atividades começam a partir do dia 8 de janeiro e terminam no dia 20. Durante os 12 dias, as crianças vão participar de várias brincadeiras esportivas. Nós teremos todos os tipos de atividade física, vôlei, futebol, basquete, badminton, coisas novas, inclusive, atividades de leitura, de pinturas de rosto, oficinas de tecnologia. Então, assim, a programação está bem ampla. O pequeno Christian, de 10 anos, vai participar pela primeira vez e já deixou claro o que quer fazer. Eu gosto mais de basquete, sim. É, na cação, assim, pô, mas é, é, acletismo, assim, né? Mas além de levar diversão para a criançada, a colônia de férias vai dar uma folguinha para aqueles que já deixaram a infância há muitos anos. É que nesse período, a maioria das crianças passa o dia em casa. E os pais que precisam trabalhar não têm com quem deixar os filhos. Ele vem de manhã para cá, no horário, né? E vou pegar só à tarde, então, no caso, ele vai ser à tarde, né? Mas eu venho depois do almoço, deixo ele e pego ele de tardezinha, vai ser bacana. Eu vou ficar despreocupado, né? As inscrições são feitas aqui mesmo, na Vila Olímpica, até o dia 6 de janeiro ou até as 800 vagas se esgotarem. E o melhor é que é gratuito. Basta trazer a identidade da criança e do responsável. A gente fica muito feliz de ter essa iniciativa, assim, abraçada pela população, de ver que a população está gostando de ter essa oportunidade. E sim, corram, porque vai ser uma programação maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês não podem perder. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você.